E aí, bom dia, boa noite, boa tarde, The Grooveiro, seja bem-vindo de novo ao canal da The Groove, The Groove Acessórios, somos uma loja aí de bateras desde 2014, são 10 anos no ar, e esse ano a gente decidiu fazer uma coisa mega, o ano passado foi super legal, nosso aniversário de 9 anos e esse ano tem um concurso de batera que eu tô exatamente aqui agora pra fazer um react, a gente já tá fazendo vários, alguns outros vídeos de uma galera aí, e se você quiser que eu reaja a algum vídeo que você gostou, de repente, pô, daquele batera ali, batera do seu estado, da sua cidade, ah, eu gostei desse, manda pra mim nos comentários, inclusive, no primeiro link da descrição tem a playlist com todos os vídeos, então pega ali e dá uma olhadinha, pô, ô Mike, faz essa daqui, ó, bota que deu o mencione você no comentário e já era. Agora eu tô aqui pra fazer o vídeo da Gabriela Puccinelli, ela é de Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, salve a nossa campão, Campo Grande daqui mesmo, nosso estado, que legal, então vambora, mais uma mina, a gente fazendo react, mais uma mina, representando o concurso, super legal, cara, mais mulheres, pra você que é mulher batera, mais mulheres participando do concurso, então, por favor, participando do concurso, tocando batera, vamos fazer barulho, bora, Gabriela Puccinelli, já gostei que ela colocou uma batera, de repente, no fundo de casa, ao ar livre, legal, gostei. Deu uma ensaiadinha aqui, né, Gabi? Fala aí, pega essa virada do começo, ó. Legal, ensaiou, ensaiou, velho, ensaiou, tá certo, muito bom, muito bom, muito bom. Salve a mulherada! Boa, Gabi! Boa, Gabi! E você reparou aqui no prato dela aqui, ó, no pratão dela aqui, ó, tá torto, cara, tá torto. Eu acho que deve ser aqueles pratos tortos mesmo que tem por aí. Se eu não me engano, vou dar uma voltadinha aqui, ó, pra ver melhor. Ó. Boa, Gabi! Boa, Gabi! Ó, vou chamar de Gabi que eu já tô íntimo, tô fazendo o IEC. É isso aí. Som esse. Não sei. Uma parada meio árabe, né? Não sei. Cheio das gostes, né? Cheio das gostes. É isso. Legal. Que bom. Ó. Não, e olha aqui, ó. Ó, que legal, olha que legal essa virada aqui, limpinha, ó. Se liga. Ó. Foi por condição, foi por condição, foi por condição. Só uma condição. Tirado, tirado. Boa, boa. Cheio das gostes. Muito bom, Gabi. E sabe... Ó. É. Sabe o que que é legal? Eu ia comentar. Tô da hora. Eu ia comentar, ó. Se liga. Cara, olha, olha a educação musical dessa menina tocando. Olha a postura dela. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Educação musical, que lindo. Nunca vai ter problema de coluna igual eu tenho. Eu tenho muitas coisas aqui. Vai. Boa. Rei da quadra. A Gabi parece ser meio adolescente. Alguma coisa assim, ó. Tô ficando muito bem. Muito bem. Muito bom. Dá-lhe pra lá. Bom, muito bom, muito bom. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver esse fim aqui. Pera aí, deixa eu ver esse fim aqui. Ó, o vídeo dela tem ali, ó. Um minuto e... Quase dois minutos. Dois minutos gravados. Dois minutos gravados. Bom. Sempre. Gostezinho. Muito bom, Gabi. Parabéns. Cara, eu tô impressionado com a... Eu tô impressionado com como ela toca retinho. Que bonito. Que bonito. Cara, muito legal. E ela termina em cima, né? Termina em cima. Coluninha retinha. Termina em cima. Coluninha retinha. Muito bom, muito bom. Parabéns, Gabi. Muito bom, muito bom. Muito bom. Esse foi mais um reagindo aos inscritos do concurso nacional da The Groove. Inclusive, você, mulherada. Você que tem interesse em tocar, vai tocar, cara. Pega um professor da sua cidade. Aqui, se você é de Campo Grande, a Gabi deve ter algum professor aí que tá instruindo ela. Com certeza, porque toca muito bem. Com certeza, porque toca muito bem, inclinada, a técnica em dia, educada musicalmente. Muito bom. Pra você que é mulher, vai tocar, vai tocar mesmo, cara. Mais mulheres na batera. Mais mulheres fazendo música. Isso é lindo. Além de vocês serem lindas, também é muito lindo ver uma mulher tocando na batera. Fechou? Até breve, mais um react. Qual você quiser, manda aqui pra mim que eu vou fazer o react pra você. Tamo junto. Valeu!